Elas são mais de 300 mil em todo o país. As organizações não-governamentais atuam nos mais diversos setores, como o meio ambiente, apoio às minorias étnicas, formação de mão de obra e educação. Com muita frequência, as ONGs executam políticas públicas e, para isso, recebem recursos públicos. Só que não havia um controle sobre a gestão dessa parceria entre o público e o privado. É exatamente aí que entra o projeto de lei do Senado aprovado no plenário da Câmara dos Deputados. O projeto do senador Aluísio Nunes Ferreira cria uma série de regras para as parcerias das ONGs com o setor público. Para obter financiamento, serão exigidos no mínimo três anos de existência. A quantidade, a destinação e a aplicação dos recursos serão controladas. Ficam proibidas as parcerias nas funções típicas de Estado ou quando o destinatário dos serviços seja a própria administração. vetada também a contratação de consultorias e apoios. As regras não eram suficientemente fortes, estabelecidas para permitir uma relação sadia entre as organizações e o governo. Então, o esforço nosso foi de procurar determinar um conjunto de normas, de regras, etc., que foram consolidadas nesse projeto de lei e que, graças ao esforço e à colaboração suprapartidária, inclusive, se conseguiu chegar a um texto que não é ainda o texto dos sonhos das organizações da sociedade civil, mas é um texto que promove avanços muito importantes. Não, sim.